Moça, que saudade meu parceiro! Vários minutos se passaram e eu nem notei Perdi o som do tempo, confesso não acreditei Esperançoso até o último momento Minha mãe, tu tem certeza no que a senhora tá dizendo? Então de repente o céu pra mim escureceu Quando foi confirmado, o amigo faleceu Moleque puro não merece esse fim Eu não entendo porque tem que ser assim E quando eu lembro do seu jeito de moleque Andando pelo morro, zoando sempre alegre Choro direto, na foto vejo nós dois Sei, Deus faz as coisas agora que a gente entende depois Olha meu Deus, eu sei mesmo que a vida é louca Muito louca Olha meu Deus, eu sei mesmo que a vida é louca Muito louca Mas jamais me conformarei Mas jamais me conformarei Mas jamais me conformarei Onde todo o revoltado mandou avisar O que fizeram vai ter conta Pode acreditar Pode acreditar